Como a gente pode, eu diria, conceber, esse novo bairro, obviamente, tem exigências de sustentabilidade muito fortes. Não é o... Todos têm, mas esse aqui é um pouco... Eles queriam fazer um case. E a ideia, realmente, era ter uma gestão das energias, do lixo, de todas as questões ligadas à proteção ambiental, muito maior do que em qualquer outro lugar. Então, dentro do plano diretor e a definição desse bairro, tinha a ideia de criar uma usina de incineração de resíduos orgânicos, produzindo a energia do próprio bairro. E a coleta, na verdade, desse lixo seria feita por sistema pneumático, que é esse tubo que você está vendo, portando a prefeitura, equipando, na verdade, quilômetros de uma via aterrada. E esse aqui seria um sistema pneumático que seria ligado a cada prédio individualmente, ao passo que você tem aí uma sala, cada prédio vai ter uma sala, onde o lixo seria expulso, e aí colocado e chegando diretamente na usina de biomassa, na verdade, produzindo uma energia, enfim. Isso, obviamente, requer um planejamento muito mais fino do que um plano diretor cartográfico. Eu acho que é aqui que a gente chega na excelência e na possibilidade de falar da cidade agradável. Na verdade, a gente chega bem antes disso, mas eu acho que a gente está retratando aqui modelos de urbanização que não existem só na França, que você pode ver em vários lugares da Europa, principalmente na Dinamarca, em países do norte europeu, Alemanha, enfim. Menos no sul da Europa e em poucos lugares do mundo. Menos no sul da Europa e em poucos lugares do mundo.